Olá pessoal, amigos de Rota, nós estamos aqui iniciando um treinamento, tá? De invasão. E foi aqui que tudo começou. Em 17 de outubro de 2012, nasceu o 28º Batalhão de Polícia Militar, dentro de uma divisão de Rota, com os treinamentos próprios e adaptáveis ao GTA San Andreas. Com o tempo, acabamos ficando famosos por causa do jeito que agíamos. Pessoas que eram militares ou tinham o sonho de ser, via ali uma simulação militar, onde os treinamentos e jeitos que eram similares à vida real, mais adaptáveis dentro do jogo. Em 2013, com parcerias e junções com outras corporações, nasceu o então 17º Batalhão de Polícia Militar, agora com guarnições e um estado maior funcional. Em 2015, após 3 anos na ativa, se mantemos no topo e viramos um batalhão virtual exemplo, onde com os vídeos e com os ensinamentos passados, outros batalhões iam surgindo com a mesma virtude ideal que utilizávamos na 17. Já em 2020, com os avanços tecnológicos, o SAMP passou a ser antiquado para os nossos padrões. Inovamos e fomos para o MTA, abrindo um novo capítulo na nossa história, onde mostra mais uma vez que a disciplina e a organização fazem o batalhão ser exemplo onde quer que ele esteja. Com o final da pandemia em 2022, com a alta do 5M e a comemoração de 10 anos de 17, fizemos um planejamento e migramos para o GTA V, onde nos adaptamos novamente e inovamos. Com a melhora significativa na tecnologia, trouxemos técnicas completamente inovadoras. E com a nossa disciplina e organização, mostramos novamente o porquê sempre fomos o melhor batalhão virtual do universo de GTA. Agora em 2023, a missão é outra. Convocamos você, nosso antigo companheiro de farda, para voltar as linhas de frente e mostrar o nosso jeito 17 de ser. E também a quem sempre desejou ser 17, essa é a sua oportunidade de mostrar o seu valor. Venha ser 17! Venha ser 17!